Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Não sai da bota louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as marchas o tal do próprio C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Trocando as marchas o tal do próprio C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Não sai da bota louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as marchas o tal do próprio C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Trocando as marchas o tal do próprio C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pausar nos trajes do cortão de CPR Mais uma do DJ Pedro, 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 vai dar certo E que punk insano, é mais um lançamento, não tem como Chutou o balde, meu irmão Trocando as marchas, o tal do próprio Cicete Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete